O segundo nascer do sol. 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 E tu estás mudada também. Elinor! Oh, Elinor! Oh, querido! Oh, querido! Eu estou nua. Nua como um bebê. Não fiques aí especado. Faz qualquer coisa. O que é que... Para onde é que estão a olhar? Respeitinhos, amém? Estes miúdos aqui é que estão nus como o bebê. Merida, Elinor, despachem-se. Eles vão se embora. É isso, é isso, embora. Anda, anda, vamos despedir-nos, vai. Vamos! Vamos! Já chega! Há quem? Há quem? Há quem? Há quem? Diga! Que não podemos controlar o nosso destino Que ele não nos pertence Mas eu sei que não é assim O nosso destino está dentro de nós Só temos de ser indomáveis para o ver